Olá pessoal, nessa série de aulas a gente vai entender todas as vantagens de trabalhar como tabela, tá? Mas antes de mais nada eu gostaria de pedir que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe o vídeo, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem bastante coisa importante, bem legal para vocês e bora começar o nosso vídeo de hoje. Vão ser vídeos, vários vídeos curtinhos para não ficar maçante, beleza? Bom pessoal, voltando aqui nas nossas aulas, estamos indo para a quarta aula de formatar como tabela e agora a gente vai ver alguns outros recursos que existem dentro da tabela. Então a gente vai estar aqui na nossa tabela, vamos ver aqui em designer e primeiro vamos começar a entender. a tabela ela tem um nome, tá? Por que que ela tem um nome? Porque ela é uma tabela e uma vez que ela tem um nome o Excel vai entender isso, ele vai gravar numa variável interna dele que aquele intervalo que tem ali trata-se de uma tabela, tá? Então é assim que o Excel trabalha com esse tipo de informação. Então isso é muito bom porque ajuda bastante, tá? Então você pode vir aqui e está dando um nome para essa tabela. O nome ele não pode ter espaço, tá? Quando você está tratando de nome de tabela, o nome não pode ter um espaço, tá? Esse nome ele tem que estar junto. Então por exemplo, a... Então aqui a gente pode colocar um nome que a gente quiser, então por exemplo, a tabela... Produtos. Eu posso pôr assim, ó, tabela... Produtos. Ele não vai deixar, entendeu? Vai te dar uma mensagem aqui de síntese, tá? Que o nome está incorreto. Por quê? Porque nome de tabela eu não posso separar. Eu posso até separar, desde que eu coloque um underline, tá? Mas, ou seja, esse nome ele tem que ser composto, tem que ser uma frase só, tá? Então quando eu coloco um underline, ele vira uma coisa só, né? Então por exemplo, eu posso pôr assim, ó, tabela underline produtos. Desta forma ele me permite, tá? Então é a forma que o Excel usa para identificar uma tabela. E onde eu sei que essa tabela está sendo gravada, etc. Aqui em fórmulas, você vai ter aqui, ó, gerenciamento de nome, tá? Gerenciador de nomes. Quando eu venho aqui, ele vai te mostrar aqui, ó. Por isso que eu falei. O Excel, ele grava numa variável interna dele, aquele intervalo, ó, tá vendo? Ele está marcando o intervalo aqui. E esse intervalo, ele sabe que esse intervalo corresponde a uma tabela. E qual tabela que é? A tabela que eu dei um nome, tabela produtos, tá? Então é assim que ele funciona. Ele vai trazendo. E aqui eu posso editar e fazer entre outras coisas aí, tá? Mas ele não permite que eu altere recursos, ok? O intervalo. Porque o intervalo, ele já bloqueou. Porque ele sabe que tudo que ele inserir ali é uma tabela. Então ele vai ter uma alternativa interna dele, ok? E aqui a gente também tem o redimensionamento de tabela, tá? Ah, então aqui é um outro item que a gente pode fazer um redimensionamento da tabela. Então o que é o redimensionamento da tabela? A tabela está lá selecionado o intervalo. Então toda vez que você cria uma tabela, ele seleciona um intervalo, né? E para que você possa mexer nesse intervalo de tabela, você tem que fazer um redimensionamento. Se eu inserir uma coluna logo colada aqui à direita, ele vai englobar essa coluna de forma automática. Se eu inserir uma coluna na esquerda, por exemplo, se eu colocar aqui o teste, notem que ele não vai pegar esse teste. Mas se eu colocar o teste aqui, o teste passa a ser parte da tabela de forma automática, tá? Por quê? Porque ele sempre vai pegar todo o recurso à direita e abaixo. Então todo o recurso que entra à direita da tabela colado nela e na linha colada abaixo, ele sempre vai integrar a esta tabela. Então é assim que ele funciona, tá? Então aqui, por exemplo, eu quero redimensionar. Então eu venho aqui na tabela, vamos trocar esse nome aqui, vamos deixar até esse 2, porque isso é um problema também. Ele não deixa que você repita o nome, né? E aí eu falo que eu quero redimensionar essa tabela porque eu quero que a coluna A entre. Então eu venho aqui no redimensionamento e falo para ele que agora quem faz parte é a partir do A. E quando eu fizer isso, olha o que aconteceu. Ele englobou a parte A, tá? Então é assim que eu faço o redimensionamento da minha tabela, tá bom? Então é isso e eu vejo vocês na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí